A alegria de celebrar 20 anos da Campanha dos Devotos traz consigo o desafio de renovar o nosso compromisso com Deus e com a Mãe Aparecida. No dia 13 de julho, durante a Missa da Décima Romaria, vamos assinar o compromisso Sou Devoto, renovando e fortalecendo o nosso amor à Nossa Senhora. Guarde o seu compromisso com carinho, pois ele é um sinal de amor à Nossa Senhora Aparecida. Participe desse momento especial. Legenda Adriana Zanotto